Música Boa noite Gente, esse é o momento mais sublime que um casal pode ter Quando decidem dar a sua vida um ao outro E dedicar essa vida a fazer com que o marido e a mulher cresçam espiritualmente E nesse momento eu gostaria que todos participassem Estendendo a mão para o casal Para que a gente possa fazer uma rogativa a Deus Para abençoar essa união que agora se inicia Amado Mestre Jesus Vimos rogar ao teu coração misericordioso neste momento Especial em que vossos filhos Luiz e Maiara Filhos Luiz e Maiara Desculpa Decidem-se unir seus espíritos por amor e de todo o coração Rogando sua intervenção junto a Deus Pai e Criador de todos nós Para que recebam nossas bênçãos de paz, amor e felicidade Pedindo que este casal Nessa jornada que traçaram no plano espiritual E que hoje concretizam no plano carnal Encontrem as forças necessárias para vencerem qualquer barriga Recebendo nos momentos de dificuldade o demitivo necessário Para não retroceder Amado Pai Que os bons espíritos e teus anjos celestes Ensine-os a manter a fé, a coragem e a resignação Ajudando-os a viver e a criarem seus filhos Inspirados pelo teu Santo Evangelho Na certeza de que são espíritos amados Carentes de sua orientação e amparo constantes na caminhada espiritual Possam neste momento Através dessas vibrações de amor Que emanam desses irmãos de jornadas Presentes neste plano carnal e espiritual Receber essas emanações de paz e afeto Para se fortalecerem no propósito de amar E respeitar um ao outro Sejam então ungidos neste amor divino Que a tudo transpõe Que cura as feridas e ampara nos momentos de dor E enche de alegria em todos os momentos da jornada Amado Mestre Que teu amor permaneça sempre Que teu Evangelho seja a fonte constante de amparo e luz No lar que estes filhos hoje se colocam